Vou trazer agora uma matéria, queria que os senhores prestassem atenção. Papai Noel beijando homem e professor obrigando alunos do mesmo sexo a se beijarem, geram discussões em todo o mundo. Vamos ver a matéria, a gente comenta em seguida, vamos falar sobre isso aqui. É um assunto que eu sei que vai gerar polêmica, já tem gente do outro lado se mexendo e dizendo mas pra que trazer um assunto desse? Olha gente, tem coisas que nós temos que discutir, não tem como. O Brasil inteiro discute porque o News 5.1 também não vai falar. Roda aí, por favor. O professor de um colégio estadual de Salvador, na Bahia, foi afastado após estimular estudantes a se beijarem em troca de pontos na média. O professor falou que a gente se beija menina com menina, menino com menino e menino com menina. Aí ele falou depois, quem se beijar deu 5 pontos, aí ofereceu até dinheiro, 5 reais. Os estudantes têm entre 11 e 13 anos. As mães dos alunos deram queixa contra o professor na delegacia especializada de repressão aos crimes contra crianças e adolescentes. O vídeo do caso viralizou na internet. Fomos às ruas para ouvir os portovelhenses. Eu acho uma atitude muito absurda fazer isso. Eu acho que pode gerar até um trauma nas crianças, porque não tem nem como falar isso. Porque, tipo, o que ele fez é inexplicável. Acho uma atitude ridícula, né? E o professor tem que ser, tipo, castigado, preso, alguma coisa assim, né? Outro caso que virou polêmica no mundo todo foi a campanha de Natal dos Correios da Noruega, onde o Papai Noel aparece beijando o outro homem. Fato que vem de encontro ao que a população em geral está acostumada, que é a figura da Mamãe Noel. O locutor de loja, conhecido como paulista, discorda da forma de abordagem da propaganda. Eu acho muito polêmico, porque acaba, tipo assim, fugindo um pouco da tradição natalina, entendendo? Então, assim, um vídeo que vincula aí, Papai Noel, né? Gay. Então, assim, é um negócio meio complexo. Muito bem. Bom, vamos para o debate agora, senhores e senhoras. E, por favor, você que está em casa também pode participar. E eu queria pedir para a nossa produção, por favor, não filtra mensagem, tá? Estou recebendo muitas reclamações de pessoas que dizem que mandam mensagem e não vai para o ar. Esse programa aqui não tem filtro de mensagem. Hoje mesmo o próprio Josinelli me mandou uma mensagem de uma senhora que estava participando do programa, mandou mensagem e a mensagem dela não foi para o ar. Tá bom? Então, assim, eu queria pedir para o pessoal, vamos atender na medida do possível a todas as pessoas que participam. Tá bom? Vamos lá, querido Zezinho, seu comentário. Olha, discutir um tema desse, tem que buscar o equilíbrio. O máximo que eu vou fazer é o equilíbrio. Primeiro, um professor desse, eu não acredito que isso está acontecendo, mas está. É um professor que era para ser algemado, ser preso. Pelo amor de Deus, pegar, fazer, colocar crianças para beijar, para obter notas altas. Tem que ser algemado, preso. Outra coisa, essa campanha aí dos Correios, da Noruega, né? Essa campanha também é uma vergonha. Papai Noel é Papai Noel. É o velhinho de barba branca. Então, eu repudio esse tipo de campanha. São temas difíceis, complexos, mas você que está aí assistindo, participe, dê sua opinião. Para mim, esse professor não era, fizeram o boletim de alcorrência. Para mim, era para ser preso. Ok. Bom, gente, tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje que a gente tem que trazer aqui. Hoje eu vi um vídeo, num barco, um senhor beijando na boca de uma criança índiazinha. E depois eu vi uma matéria, inclusive no G1, dizendo que aquele homem foi assassinado. É outro assunto que fica aí à disposição dos senhores, se quiserem falar até porquê. É desse assunto que nós estamos tratando, de um professor que dentro da sala de aula, tranca os alunos e faz com que os alunos se beijem para ganhar nota de cinco pontos. E até para ganhar dinheiro. Olha que absurdo um negócio desse. Eu quero ouvir, Samuel, por favor. É público e notório, pessoal, que eu sempre fiz a defesa das minorias. Eu penso, atendendo aqui o chamamento do vídeo, em ordem cronológica, no primeiro momento esse professor que fez isso é um pervertido. Isso não me representa. E eu tenho absoluta certeza que também boa parte das pessoas que defendem o interesse das minorias, que é minoria na fala, mas na verdade são a maioria, que não têm representatividade, acabam findando que há uma deturpação. Na situação desse professor do estado da Bahia, se não estiver enganado, ele tem que ser responsabilizado pelos órgãos de controle, fiscalização e, além do mais, a Secretaria de Educação instaurar o processo administrativo disciplinar e, quem sabe, até exonerar ele a bem do serviço público. Isso a gente não pode aceitar de forma alguma. Agora, na situação do Correios da Noruega, pessoal, convenhamos, boa parte significativa da população mundial, global, é homossexual. Por que não quebrar um protocolo e colocar um Papai Noel homossexual? Agora eu quero colocar em detrimento da minha religiosidade, do meu conceito de verdade, e querer colocar à margem da sociedade quem é homossexual? Isso é uma concepção errada e equivocada. Sempre existe o gay na história, seja ela antiga, moderna e contemporânea. Ok. Vamos ouvir o nosso querido Moisés Cruz. Por favor, Moisés. Com relação ao professor, o que mais me choca é que tudo isso ocorreu com a conivência da diretora, segundo a matéria. A diretora sabia de tudo e não tomou nenhuma providência. Então, a gente espera que o professor seja punido seriamente, porque ele não representa uma classe digna, que é a classe dos professores. Então, fica aqui o meu repúdio a esse professor. Se fosse meu filho, eu ficaria extremamente chateado e procuraria todos os meus legais para que ele fosse punido e até excluído do serviço público, porque ele não merece ser chamado de professor. Com relação ao Papai Noel gay, lá da Noruega, não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém, mas todo mundo sabe o meu posicionamento, todo mundo sabe do que eu penso com relação a isso, sou conservador, todo mundo sabe. E o mundo caminha para isso, como o Samuel já bem disse, o mundo está caminhando cada dia mais. Papai Noel gay, dia do homem, quem ganha o troféu é a mulher, dia da mãe, quem ganha... O negócio ficou assim, então eu não posso opinar nas questões do mundo, da Noruega e dessas propagandas que botam... Isso aí é com eles, é do mundo e a Bíblia diz que o mundo vai caminhando para o abismo. Então, infelizmente, sou um cumprimento das escrituras. Ok, vamos ouvir então agora você, Neemias. Olha, o Samuel falou aqui que ele é representante das minorias, né? Eu também sou representante das minorias. Eu represento os garimpeiros, represento os latifundiários, represento os madeireiros, certo? E também sou uma minoria. Assim como eu represento a família de bem, represento os evangélicos, que hoje é totalmente discriminado, não só no Brasil, mas no mundo. E quanto ao professor, o Samuel disse que ele é um pervertido. Ele não é um pervertido, ele é um pedófilo. Porque o termo do pedófilo diz que quem tem prazer nas questões sexuais de criança é pedófilo. Ele é um pedófilo. Ele era para estar preso já, realmente. Não tem nem o que se falar sobre esse pedófilo aí. Além de que ele já era para estar preso. Até porque, conforme o Edivaldo falou agora há pouco, aí do rapaz que estava beijando a Índia e foi assassinado, ele pode ser assassinado a qualquer momento. Então, para resguardar a vida dele também, que apesar de que eu acho que ele devia ser castrado, né, quimicamente, ele já deveria estar preso. Eu sou a favor da castração química. E o Papai Noel homossexual, rapaz, eu nunca vi o Papai Noel, Mamãe Noel, casal de Papais Noel se beijando. Em toda a minha história de vida, eu tenho 46 anos, nunca vi casal hétero de Papai Noel se beijando. Agora, por que tem que colocar dois homens se beijando ou duas mulheres se beijando? Se eu chegar no shopping e começar a me abraçar e beijar com uma mulher, vão me discriminar. Mas se eu chegar lá no shopping e começar a me abraçar e beijar o Samuel, não tem problema nenhum. É estranho, né, essas coisas. Homem com mulher não pode mais ter uma relação normal publicamente. Mas homem com homem, mulher com mulher, tem que ter e tem que ser protegido. É uma pouca vergonha. O mundo está se acabando, né? E nós não podemos nos expressar, não podemos defender os nossos direitos e defender a família. Mas, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que, conforme o Moisés é defensor das minorias, eu também sou defensor das minorias que eu citei aqui e algumas outras também. Ok. Vamos ouvir agora o nosso querido Buio. Bom, primeiro eu quero pedir escusas às pessoas, porque sobre a Noruega, eu vou me limitar a dizer o seguinte, eu não sei a cultura do local, não conheço nada a respeito. Mas isso acontece no Brasil, Buio. Não, mas falar de Noruega. Mas acontece no Brasil. Mas falar de Noruega. Se fosse aqui no Brasil, eu comentasse sobre o Brasil. Eu vou pegar e vou colocar o do Brasil. Arruma um vídeo do Brasil aí, por favor. Então coloca aí o hétero da família tradicional. Arruma um vídeo do Brasil aí, por favor. Então coloca aí o hétero da família tradicional beijando a boca da índia, da menina. Tá aí, se tiver o vídeo, pode colocar. Coloca aí o hétero da família tradicional. Não, não vou colocar em respeito à criança, porque eu não vou fazer isso aqui na televisão. Ah, sim. Mostrar uma criança, mas eu vi o vídeo. Então pronto. Ele o beijando na boca da índiazinha, no banco do barco. Eu também vi. Agora, eu penso o seguinte, cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Eu não conheço a cultura da Noruega. Eu sei que tem países árabes, árabes, que abominam o homossexualismo, inclusive com morte, mas eles casam com meninas de 4, 5 anos de idade. Em nome de Deus. Pronto. Em nome de Allah. Eu sei que tem. Agora, a questão aqui do Brasil, um professor, um professor, ele não é a parte e nem é o todo. Ele é um indivíduo doente, doente, que realmente tem que ser analisado, ver o índice de psicopatia desse cidadão, para que pudesse analisar se ele precisa de tratamento ou de cadeia. Então, não sejamos de forma alguma sectar violentos, porque isso pode acontecer dentro da sua família. Tem que se dar oportunidade de ver quem é doente e quem é psicopata. Ok. Nemir, você quer falar? Sim, o Buil falou a respeito do casamento árabe, que os árabes casam com menina a partir de 4, 5 anos de idade. Realmente é verdade. E o que ele falou é cultura. Mas só que também devemos lembrar que, caso com a menina de 5 anos de idade, mas ele tem a primeira... Não sou favorável desse casamento também, não defendo essa tese, essa teoria, essa cultura, mas a relação sexual só se inicia com essa, vamos dizer, esposa dele, porque casou, após um ano, né, perdão, um ano após a primeira menstruação. Tudo bem que ainda está errado, porque tem menino que menstruou com 11, 12 anos de idade, mas ainda assim ele não tem relação sexual com a menina de 6, 8 anos de idade. É só um ano após a primeira menstruação. Demir, deixa eu só fazer... Se você menstruar os outros, pode fazer os lados. É, mas deixa eu só fazer uma... Isso está errado, mas é isso. Demir, deixa eu só... Ei, só um minutinho, só... Por favor, por favor, por favor, vamos lá. Lembrando que os evangélicos, os cristãos do Brasil, não aceitam isso, já fizeram movimento, já escreveram carta para os países que adotam esse tipo de postura. Não tem conivência nossa, viu, Buil? Então, não vem botar cristão com isso, porque não tem conivência dos cristãos. Calma, Buil, calma, Buil. Eu não falei nada de cristão aqui. Alguém falou alguma coisa? Não, ninguém tocou em cristão aqui, não. Eu não decido isso. Ninguém falou em cristão aqui, não. Eu parei. Eu estou falando em termos de cultura de mundo. E que eu me limitei a não conversar sobre Noruega, porque eu não conheço a cultura de lá. Então, eu não quero... Não quero, porque... Inclusive, nos árabes também, lá no mundo árabe, tem cultura de homem beijar homem. Tem não, aí não. Tá, mas se o Papai Noel estivesse beijando o Tome no Brasil, você é favorável, você defende, tá certo? Eu sou favorável. Buil, por favor, vai. Sim, só para completar, que quando o pastor Neemias fala, que a relação acontece só depois da... A relação física, né? Que a gente chama de coito. Não se sabe se usa outro tipo de sexo, como oral, como anal, ou como qualquer outro tipo. É isso que eu queria falar. Não. Mas eu não sei. Sim. Ok. Acabou? Acabou o debate? É engraçado aqui. Vocês, quando vai para o intervalo, fica todo mundo debatendo, brigando. Aí, quando volta para a televisão, vocês não falam. No tocante aqui, Edivaldo, aproveitar o incêndio da tua oportunidade. Pessoal, quem tem que se ofender quando é pedido em namoro, em casamento, numa união estável, numa relação homoafetiva, é o indivíduo que recebe o convite. Se você é hétero, pessoal, não existe ditadura gay. Agora, a gente quer tapar o sol com a peneira e dizer que na época dos antigos, lá na Idade da Pedra, ou na Grécia Antiga, na Roma, não existia homossexualidade, é dar um tapa na cara. Tanto é, pessoal, na situação de falar aqui sobre relação sexual, abuso, boa parte das pessoas, das meninas e dos meninos que são abusados sexualmente, ocorre justamente, boa parte, vocês podem pesquisar, justamente dentro do casal hétero, dentro da família tradicional. Ou você acha que nos diversos segmentos de conservadorismo, não existe exploração sexual? Ok. Olha, o que o Samuel está falando é verdade. Na Bíblia, na Bíblia cita que existia homossexualidade. Mas sabe o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu Sodoma e Gomorra. Sabe o que diz a palavra? Eu estou aqui falando da palavra e estou falando da Bíblia, tá gente? Me perdoe, tenho que colocar isso aqui, porque senão eu não vou defender aquilo que eu defendo. A Bíblia diz que os efeminados não entrarão no reino de Deus, os ladrões, os adúlteros, enfim, não entrarão os bêbados, não entrarão no reino de Deus, é Bíblia, tá? Tá? Tá?